Tobi, esse jogo de sábado, quer dizer alguma coisa especial para você? Com certeza, né? Acho que é uma marca, um time grande como um esporte. Já que eu cheguei aqui no ano passado, ninguém me conhecia. Está podendo fazer 100 jogos, é uma dádiva de Deus. Eu glorifico a Deus por isso. Eu espero aí dar o meu melhor nesse sábado para todos os meus companheiros, para que nós possamos alcançar o nosso objetivo e dar alegria essa torcida maravilhosa que o esporte tem, essa diretoria, essa comissão técnico que tem nos ajudado bastante.